A gente, o nosso papel da vida, muitas pessoas não entendem as próprias necessidades. O que as pessoas querem para a vida delas em um relacionamento? O que elas esperam em um relacionamento receber emocionalmente? Muitas vezes a gente tem uma construção, quer uma boa casa, um bom carro, um marido bonito, uma esposa bonita. A gente tem essas questões, mas emocionalmente, o que você deseja? Uma pessoa que te valide, uma pessoa que esteja presente, uma pessoa que te aceite incondicionalmente, uma pessoa que coloque limites ali dentro do possível, que limites também é uma necessidade importante. Quando você tem essa base, você consegue ter uma relação funcional. Mas isso é a psicoterapia que faz você acabar se autoconhecendo e escolhendo melhor. Agora, para o ansioso vai ser muito difícil ele entender tudo isso, né? Porque a gente falando aqui, eu consigo entender, você também consegue compreender. Tem pessoas que estão assistindo agora, inclusive, e falam Caramba, eu estou passando por isso, eu tenho um pouquinho dessa dor do abandono, eu tenho um pouquinho dessa necessidade de aprovação. Agora, para o ansioso vai ser mais difícil ele conseguir se encontrar, ou, por exemplo, detectar isso. Por quê? Porque vai acontecer de forma automática aqueles comportamentos que você citou. Qual a maior dificuldade para o ansioso, então, para ter um relacionamento tranquilo, confortável? Você acha que a maior necessidade é falta de conhecimento, é falta de autoconhecimento, no caso? É falta de ter feito uma terapia, ter procurado a ajuda de um profissional? Ou você acha que a maior dificuldade do ansioso é a pessoa com quem ela se relaciona, que às vezes não entende o que ela está passando? Na sua cabeça, o que você acha que é? Acho que é um pouco de cada elemento que você acabou trazendo. Novamente, eu retorno para o exemplo que eu trouxe do bolo. Ou seja... Como se fosse uma receita, né? A pessoa tem a predisposição genética até a ansiedade problemática, e ela lida em um contexto onde a pessoa, o ambiente, o forno desencadeia, puxa essa tendência mais ansiosa problemática. E isso faz com que esse relacionamento autodestrua a pessoa. Ela aumenta os níveis de ansiedade. Essa ansiedade se torna cada vez mais patológica a nível de ter um transtorno, né? Como a gente tem o TAG, o pânico, a gente tem vários transtornos de ansiedade. Então, se essa pessoa se identificou um nível mais acentuado de ansiedade, de verdade, é muito importante procurar um processo terapêutico. Em casos mais graves, é importante buscar o acompanhamento do médico psiquiatra. Regulando os sintomas, porque ansiedade patológica é um sintoma. Ou seja, o coração acelerado é porque está desregulado. Coração acelerado é adrenalina e noradrenalina. Organicamente, o nosso corpo está desajustado por conta do transtorno de ansiedade. Organicamente, o nosso corpo está desajustado por conta do transtorno de ansiedade.